Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou a noite, mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, fazia tempo que eu não fazia novamente, esse tempo tem enrolado, e é mais um tema sugerido, é um tema encomendado. Terceiro tema e último tema encomendado pelo Saulo, que na verdade é o Daniel. O Saulo tem várias contas no YouTube e ele me enrolou várias vezes fazendo comentários com várias contas, eu não sei o porquê, emotivusa dele, pessoal dele, mas ele tem menos três ou quatro contas, eu não sei. Saulo é uma delas, e ele pediu esses temas, sugeriu na verdade, de OCP. Eu falei, bacana, vamos fazer temas sugeridos do OCP também, se quiser sugerir um tema aí de reflexão social ou filosófica, bora lá que a gente tenta, né? Eu não posso garantir qualidade, nem critério, mas eu posso garantir esforço e espontaneidade. E organicidade também porque eu faço tudo na mão. Então, o terceiro tema é o seguinte, é competitividade e instrumentalização da razão. Primeiro tinha sido cultura do progresso, segundo era princípio do desempenho, e o terceiro é competitividade e instrumentalização da razão. Esse aqui eu não tenho uma ideia do que falar, eu vou descobrir agora. Mas vamos a falar um pouco sobre competitividade. Primeiro, para ter competitividade tem que ter uma coisa diferente da outra, e tem que ter uma coisa interessada na mesma coisa que o outro, para competir um com o outro. Tipo assim, dois indivíduos, dois sujeitos, duas subjetividades, duas individualidades, lado a lado, par a par, e focado em um ângulo único. Ou seja, que nem um triângulo, duas pontas e um ângulo de um triângulo, onde as duas vão na mesma direção. O ponto é que não tem como, bom, pelo termo ser competitividade, não tem como distribuir. Não tem a palavra... Não lembrei a palavra agora. Mas enfim, não é distributivo. É sempre um vitorioso e um perdedor. Está competindo. A vitória é única, é unívoca, é direcionada. Então não tem como você ter uma competição onde os dois tenham o lucro. O lucro sempre é afunilado e alocado em um dos competidores. Então, competitividade é sempre individualidade, ego, vontade, foco em um objetivo, e esse objetivo é focado por outro indivíduo. Quando você pensa assim, ah, eu tenho um recurso natural. Vamos competir pelo recurso natural. Vou caçar. Pegar dois animais, Cassiano. Tem dois, um leão e um guepardo. Guepardo, não sei. Talvez um chita, né? Não tem o nome do chita. Acho que é guepardo mesmo. Vamos competir pela mesma presa. A presa é rápida. O guepardo é mais rápido que o leão. Então ele tem vantagens competitivas. O leão tem amigos que o guepardo não tem. O guepardo caça sozinho. Esse caso específico. Já o leão tem leoas, que caçam junto a matilha dele. Matilha não. O bando dele. Então estão competindo pela mesma presa. A ausência de velocidade dos leoas é suplantada pelo número e pelo cansaço, pela exaurir a energia do cervo, veado, alguma coisa assim, que eles estejam caçando. E o guepardo, não. Ele tem explosão, ele tem uma velocidade muito grande e ele está competindo para conseguir o mesmo resultado. O ponto é, eles vão distribuir a vitória? Não. Eles vão ser vencedores. O vencedor fica com tudo e o perdedor fica com nada. Então sempre que você pensa em competição, você vai ter que pensar em estruturas fronteiriças que podem ser ou não conscientes, podem ser ou não complexas, mas que de um modo ou de outro elas têm um objetivo em comum. E esse objetivo em comum só pode ser angariado e conquistado por um deles. Então temos uma competição. Toda competição é isso. Você compete para entrar no vestibular, você compete para vaga de emprego, você compete para relacionamento afetivo, você compete para recurso natural. Se o recurso natural foi abundante, tipo assim, tem um rio inteiro. Tem duas pessoas para usar o rio. Você acha que precisa competir? As duas pessoas podem ir lá pegar água e viver normalmente. A pergunta é, o que acontece quando você tem um recurso natural e tem dois indivíduos que podem acessar esse recurso natural, só que um dos indivíduos dá um desperto e fala não, esse recurso é meu. Ele cria uma fronteira, ele põe uma cerca, ele faz uma barragem, ele pode, quando é no caso do rio, você pode canalizar o rio. O que você está fazendo? Competindo por um recurso que não é finito, por um recurso que não é escasso, um recurso abundante. Você está competindo e controlando um recurso abundante. E você controlando um recurso abundante, você aloca poder na sua mão. Toda vez que você tem uma competitividade com recurso abundante, e recurso abundante, ele é privatizado, particularizado, e depois que você é dono do recurso, você não está mais competindo com o outro que poderia... Também não é nem competição, porque o recurso é abundante, então você poderia distribuir, compartilhar. Você não está compartilhando com o outro uma coisa comum, um mundo em comum, um recurso em comum. Aí que está o ponto. Quando você está competindo, é o pulo do gato. E ao mesmo tempo privatizando, você está instrumentalizando. Instrumentalização da razão, que é a outra metade da frase, é exatamente a competição privada. É você tomar posse do recurso. É você cercar, criar uma fronteira, criar um poder em volta do recurso. Instrumentalizar é criar mecanismos de compreensão, de domínio, de doma, de submissão do objeto. O objeto pode ser qual? Pode ser o recurso abundante ou pode ser o indivíduo pareado, paralelo, que é o cara que está ali vivendo no mesmo mundo. Instrumentalizar a sociedade é controlar a sociedade. É controlar as pessoas que vivem na sociedade. É controlar os amigos, os companheiros, os semelhantes. As pessoas que têm a mesma origem que você, a mesma forma e as mesmas potências que você. Instrumentalização da razão é racionalizar a privatização e o poder. A razão é racionalizando e dando uma justificativa, uma argumentação para a instrumentalização, que é a aplicação da força, a aplicação da potência, na competição, que é o domínio e a conquista do objetivo. Então tem um cenário bem grande, o cenário é o mundo. Tem ali um recurso. O recurso está no mundo. Em vez de você compartilhar o recurso, você vai competir pelo recurso. Só que você vai fazer o quê? Racionalizar o processo. Justificar a sua meritocracia de maior hierarquia, de maior vantagem, de êxito em relação ao objeto. O objeto, ele tem, você merece o objeto. O objeto, ele está submisso à sua vontade. Você pode conquistá-lo. Vai competir. Competir com quem? Com outros seres vivos. Se você pode competir com, por exemplo, ah, eu quero fazer um, vou usar um exemplo bem besta, vou fazer uma casa. Então vou competir com quem? Competir com a gravidade, competir com os rios, competir com o terreno, para ver se ele não é ou não, é um terreno arenoso. Para ver se ele tem ou não sedimentação, para ele não cair, não ter erosão. Vai competir dominando o cenário, dominando a matéria que vai construir a casa. Vai competir com os animais que vão proteger esse ambiente. Se, por exemplo, tiver uma matilha de lobos na floresta e você estiver ameaçado pela matilha, mas você quer derrubar as árvores para fazer a extração da madeira para construir a casa. Você vai competir com a matilha. Pode ser uma competição violenta, de agressão, ou uma competição de periferização, de exclusão, de aniquilamento do ambiente da raposa, do lobo, da matilha de lobo. Você pode domar o ambiente, destruir o ambiente, controlar, instrumentalizar o ambiente, racionalizar o ambiente, tirar os recursos, a competição é vencida, porque você venceu com os recursos, moldar o meio ambiente, que é o mundo ao redor que você está transformando para fazer a sua imagem e semelhança, se refletir a sua imagem e semelhança, se refletir o seu desejo e efetivá-lo. Então é isso. Competitividade é um indivíduo competindo com algum rival. Esse rival pode não ser humano, pode ser a natureza, pode ser um rival consciente ou não, pode ser um rival vivo ou não. Represar um rio é uma competição, você está competindo com a força natural. Você tem que ter uma força excedente que consiga controlar aquilo que ela quer controlar. Se você vai represar o rio, você precisa de uma força maior do que o rio, maior do que a corrente de água, maior do que a natureza. E depois que você é mais forte que a natureza, você faz o quê? Você vencer na competição, você instrumentaliza a racionalidade do processo, você instrumentaliza a ferramentária que você dominou para efetivar o processo. Você vai ter tecnologia, você vai ter racionalidade no sentido intelectual, você vai ter racionalidade no sentido moral. Então você está instrumentalizando a razão para justificar a competição e a vitória. Você venceu. Venceu como? Vencendo ao transformar o meio ambiente para ele ser submisso a você, a sua sociedade, pode ser uma coletividade, não pode ser indivíduo também. Pode ser a sociedade, a humanidade. De um modo ou de outro, a competição é contra aquilo que está incontrolável. Quando um incontrolável é submisso a você, você gere ele. Então você vai gerir a natureza. Se é uma pessoa, você vai gerir a pessoa. Se é a sociedade, você vai gerir a sociedade. Se você está competindo na força, por exemplo, dois reis, pelo mesmo território, pelos mesmos recursos, vai ter dois exércitos, dois aglomerados de súditos, dois territórios, dois recursos específicos que eles dominam e controlam, tipo animais, plantação, siderurgia, minério. Pode ser também... Ai, como é que é o nome? Forja, cerâmica, roupa, vestuário, cultura, tudo isso é o quê? É competição paralela, porque as duas culturas estão evoluindo, entre aspas, avançando, através do domínio do meio ambiente. E quanto mais elas dominam o meio ambiente, mais instrumentalizado é o meio ambiente, mais racionalizado é o meio ambiente, mais significado é o meio ambiente, e a competitividade com o meio ambiente, que está perdendo, está moldando-se de acordo com a vontade humana, vai tomando forma na competitividade com o atrito com outras culturas, outras sociedades, outros agrupamentos sociais, que também estão vivendo e sobrevivendo. Estão sobrevivendo, estão instrumentalizando, racionalizando e competindo com o meio ambiente também. Estão tendo êxito na vida, sobrevivendo. Isso é totalmente pragmático. Não tem como não ser pragmático. É ABC. Competitividade e instrumentalização da razão é ABC. É ABC antropocêntrico, é autoalienação, é uma espécie de desejo, vontade aplicada, sem qualquer tipo de remorso, sem qualquer tipo de culpa, mas sim racionalizando, justificando, humanizando a conquista, humanizando o processo, humanizando o resultado. E depois de você humanizar, você justifica também as catástrofes, a destruição. Você justifica tudo aquilo que foi o preço pago para que o resultado fosse atingido. E nisso você pode, sim, genocidar, escravizar, submeter, converter, o que a gente fez com as plantas, os animais, domesticar, submeter. Todas as palavras que a gente está acostumado que tem uma hierarquia e tem um controle sobre o outro. O outro é o mundo ou as coisas vivas ou as coisas não vivas. Então é isso, a lógica é isso. Competir é sempre um objetivo em comum, esse objetivo em comum tem sempre um rival, esse rival ele sempre está ali também efetivo na sua potência existencial, a potência universal, pode ser assim. A instrumentalização é a eficiência da ação junto à racionalidade, junto ao pensamento crítico, junto ao acúmulo de êxito, ao acúmulo de eficiência. Quando a instrumentalização se efetiva na sua máxima potência, a competitividade é a vitória e você é o vitorioso. E a instrumentalização é a justificativa da vitória, é a moral vigente que garante a nova relação entre as forças. Se você tem uma família, pai e mãe, você está competindo com a anarquia, a anarquia do comportamento, regrando, doutrinando, aculturando o filho. Até certo ponto também é alienando, pode ser assim. Ou domesticando o filho. É algo de boas. As palavras funcionam. Você vai competir com a força da natureza, que é a pluralidade de identidade possível do indivíduo, do menino, da menina, crescer. Então você vai orientar, moldar, asfixiar, guiar, podar, criar, educar. Competindo contra a pluralidade da natureza, contra as forças naturais. Instrumentalizar é educar. Racionalizar é moralizar. Então você está fazendo o quê? Propagando a sua identidade, propagando a sua vontade na anarquia da existência. na natureza incontrolável. Eu gaguejei o voo de hoje. Mas é essa a lógica. A lógica é essa. Vou competir? Vou competir. Até onde eu posso submeter a minha vontade àquilo que eu estou competindo? E aonde eu estou perdendo? Por quê? Porque o indivíduo também é responsivo. Ele vai competir contra você. Se o objetivo do indivíduo é não, por exemplo, ser doutrinado, não ser ensinado, ele vai ser rebelde. Se ele vai ser rebelde, ele vai necessariamente modificar a você? Não. Ele não necessariamente vai querer mudar o seu comportamento para dizer que você tem que aceitá-lo. Pode ser que ele queira que você o aceite, fazendo uma relação de comunitarismo, de não-hierarquia e de aceitação mútua das diferenças. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que ele simplesmente esteja querendo provar e manter a sua identidade como autoridade, como liberdade. A liberdade instrumentada da razão dele é o quê? A busca pela manutenção da sua potência. Ou seja, não aprender o que quer ensinar a ele. Se comportar, enxergar o mundo, acreditar no mundo de acordo com o que ele deseja. É o desejo moldando-se e efetivando-se na sua existência válida e pertinente de acordo com a possibilidade que a própria existência garantiu que ele conseguisse expressar, que ele conseguisse se manifestar nesse indivíduo específico social. A competitividade é caso essa rebeldia queira controlar a liberdade alheia. Se tem dois pares não andando num ponto único, não um objetivo único, com um propósito que tenham que competir forçadamente, mas simplesmente convivendo com o existindo, cooperando, não ao lado, mas sempre em linha paralela, mas nunca batendo um de frente com o outro, nunca dominando um ao outro, não tem competitividade, não tem controle. Se não tem controle e competitividade, a instrumentalização da razão é uma instrumentalização utilizada para convivência, para sobrevivência mútua, para harmonia. Então tem esse ponto. Competir com objetivo em comum é entrar em atleto, dominar e aniquilar, ou sufocar, ou escravizar, ou coagir. É sempre palavra de domínio. Não competir, mas apenas instrumentalizar a razão para conviver, dá também para instrumentalizar a razão apenas como um modo de cultura coexistente. Dá. Então instrumentalização não é negativo. Competição também não é necessariamente negativo, porque você está competindo com a existência. Se você vai caçar um animal, você vai plantar uma horta, você vai estar competindo com o meio ambiente. Se você está respirando, você está competindo com o meio ambiente, sobrevivendo. Então competição não é negativo nem positivo. Tem resultados específicos. Socialmente falando, também não é negativo nem positivo. Você pode sim educar o seu filho, educar a família, fazer uma educação muito positiva, criar mecanismos de convivência muito adequados, educar, instrumentalizar e controlar a selvageria natural daquilo que seria uma pessoa incapaz de conviver em sociedade. Mas depois que ela é educada, ela não é mais incapaz, ela é domesticada, ela é aculturada e está tudo bem. Então o ponto é, depende de como você usa a ferramenta. É uma faca de dois gumes. Você usa ela para o ego ou você usa ela para um bem maior coletivo? Se for para o ego, o ego não necessariamente também é ruim. Você pode simplesmente desejar alguma coisa que te faça bem e essa coisa que te faz bem pode também transbordar e fazer bem para o outro. Mas você está com um foco mais egoísta ou um foco mais altruísta e coletivista onde você faz bem para você mesmo tendo um olhar direcionado ao outro, considerando o outro e pensando que o outro deve também ter essa liberdade, essa prosperidade coletiva. Então é isso. Competitividade, instrumentalização da razão é uma coisa pragmática da realidade sempre imersa em conflitos de resolução de força onde a força pode ser distribuída ou pode ser apenas acumulada, afunilada. Se ela é distribuída, ela não tem hierarquia. Se ela é afunilada, você tem algum tipo de domínio, algum tipo de fronteira, algum tipo de defesa, algum tipo de ataque. Só que, instrumentalização da razão, mesmo cooperativa, também está atacando. Atacando o quê? Competindo com a sobrevivência, porque ambos precisam sobreviver. A instrumentalização da razão neutra, absolutamente anestesiada, alienada ao extremo, onde ela é incapaz, onde ela é vegetativa, ela não domina o ambiente, ela não domina a ambição, ela não propaga. Ela é passiva. E uma instrumentalização passiva, ela é irracional. Então, a racionalidade, ela só pode ser racionalizada se ela for instrumental. A instrumentabilidade, ela só pode ser instrumental se ela estiver aplicando uma força. Se a força for apenas um fluxo, inerte, ela é um fluxo sem identidade. Se ela é um fluxo sem identidade, ela não está competindo. Se ela não está competindo, ela é o quê? Não tem fronteira. Se ela não tem fronteira, ela não é racional. Isso é iluminação. Entre aspas. Então, num mundo iluminado, num mundo plenamente satisfatório, plenamente equilibrado, sem qualquer tipo de fluxo de, sei lá, competição, qualquer fluxo de força, é um mundo onde a razão é irracional, é um mundo onde o instrumento é não instrumental, ele não existe, ele é dissolvido, e a competição é inexistente. Segundo essa teoria, pode dar uma... Não é negativa nem positiva, é simplesmente neutro, mas pode dar uma elaboração diferenciada, porque eu acabei elaborando de maneira muito negativa a iluminação, mas essa não é a vibe. A vibe é usar a iluminação como uma ferramenta ativa, racional, para transformar a cooperação e a comunidade e a coexistência. Então, uma boa racionalidade de iluminação é uma racionalidade dentro do mundo e não para além dele. É agindo no mundo e não fugindo ou negando ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, você entende a retomada da iluminação como uma ação prática para guiar as pessoas para uma convivência, coexistência e harmonia no percurso de vida, que pode ser insignificante, efêmero, trágico, traumático, mas ainda é um percurso de vida compartilhado por todos no mesmo universo, no mesmo mundo, na mesma existência. Então, é essa a nossa CP do dia. Falando de competição, de instrumentalização da razão, de maneira bem teórica, mas uma teoria aplicada na prática, porque ela sempre é uma efetivação na realidade e uma moldagem que manifesta a realidade. Ela manifesta a realidade ao se moldar a realidade pela sua força e vontade, a força do indivíduo, a força da potência existencial. Pode ser uma potência existencial que não seja necessariamente humana, pode ser a força da natureza, mas ela está moldando a realidade, moldando o mundo. E sim, ela é racionalizada e instrumentalizada segundo a cognição e a antropocentrismo de consciência humana. Agora, se você pensar, se tem instrumentalização da razão na natureza plena, sem qualquer tipo de conhecimento, cognição, com qualquer tipo de consciência, aí já é outros 500, eu não sei dizer. É outro debate aí e vai extrapolar muita coisa. Mas aí é outra coisa que é muito complexa também. Enfim, então é isso. Obrigado, Saulo, Daniel, barra outros nomes aí que ele usa. Pelas OCPs, pelas sugestões. Acabou por aqui. Espero que tenha sido útil essas três OCPs, cada uma foi de um jeito. Eu não sei se está boa ou ruim, tudo faz também. Só eu elaborei aqui alguma, enfim, uma narração, uma inspiração relativa aos temas. E é isso. Qualquer coisa, se quiserem mais alguma OCP aí ou FV ou algum tema ser debatido, me mandem que eu debato sim depois. A gente faz uma elaboração, logicamente do meu jeito, porque eu sou isso aqui, eu não posso fazer uma elaboração diferente do que eu faço, porque eu sou determinado nessa nesse ângulo de análise, nesse ângulo de pensamento e acaba ficando com muito pouca abrangência ou pouca... Enfim, não é... Eu não falo a língua que todo mundo quer que eu falho, eu falo a minha própria língua. Minha língua é limítrofe, é muito limitada. E a minha expressão é limitada também. Mas, voltando. Então, se quiserem, pode sugerir. E eu vou, logicamente, continuar trabalhando com outros temas que eu for desenvolvendo ou tendo criatividade ou imaginando para fazer OCPs ou FVs. Minha filosofia é viva. Então é isso aí, pessoas. Obrigado mesmo e até a próxima. Falows aí.